E... Fala galera! Beleza? Tras vezes mais de vocês, o vídeo de FASCIMULATOR87 Hoje eu vou te apresentar mais um mod de vocês, um mod de um jacto 3030 Uniport Eu não vou mandar os salvos para quem pediu lá no vídeo de segunda-feira Porque esse vídeo eu estou gravando em seguida daquele e era para ser na terça Então já era bem tarde, então eu não ia conseguir fazer muita coisa Eu tenho gravado vídeos para a semana toda, agora que eu vou passar vídeos todos os dias Então no vídeo de quarta-feira vai sair o salve de quem pediu na segunda e na terça Para adiantar certinho Então é isso galera, esse é o mod, vou mostrar para vocês aqui ó Está bem legal, eu acho que esse não era para ser assim, branco Deve ser algum erro de textura Olha que tem as rodas dele, olha, tem sujável pelo menos as rodas Ele está com essa física assim meio que invisível né Você anda por tudo nele Mas vamos ligar aqui ele ó Aquele roteiro tem ISOFILM então fica mais louco ó Vamos ligar ele Ó, ligou certinho Tem um trevo ali ó Um negócio meio esquisito dele é que quanto mais ele vai andando rápido Mais a câmera vai indo para trás ó Nós já passou do banco Vamos ver até onde nós vai Nós já está de fora da cabine agora Nós já está dirigindo ele para fora da cabine É, não vai passar daqui mas tipo Nós já estava fora da cabine ali Então então tem esse bugzinho aí Eu estava trazendo ele de caminhão mas daí Bugou ali, ele não queria parar em cima do caminhão Então estou terminando de trazer a pé É, dirigindo mesmo Deixa eu ver aqui até quantos quilômetros você vai Ele vai até 52 Então não era tão necessário assim De trazer de caminhão Eu tenho um negócio plantado aqui então eu vou pulverizar ele Esse terreno aqui ó É bem pequeno o terreno mas É legal pulverizar também né Para ajudar a render Vamos abrir aqui ele para ver como que ele é O tamanho Aí é bem grande Eu acho que duas passadas ele já acaba o terreno É mais ou menos isso mesmo Mas como aqui é só para apresentar o mod em si Vamos ver as opções que tem B Ah tá, com o mouse e abaixo A chave não dá para abaixar Ah, que legal Quando você mexe para o lado esquerdo ou direito E faz isso Bem legal isso Rapaz então Só que Tinha que ter aquela função só para um lado Está levando os dois lados Mas Deve ser uma beta né Pela cor dos braços Está branco deve ser uma beta ainda Até vai ser uma versão melhor Se sair eu faço vídeo aí para vocês Mas vamos aqui Esse campo está com umas falhas como vocês podem ver Plantei meio errado mas é isso Vamos ligar aqui Para de enrolação logo e pulverizar o terreno Eu vou aí ó Está funcionando esse mod funciona para pulverizar Olha ele vai rápido para pulverizar 30 campos a hora Está muito errado isso aí Mas é isso Vai terminar rapidinho Vamos ir mais devagar Vai ser melhor O mod ainda está meio em beta Mas está bem legal Para quem quiser ter mais um mod BR Para o seu jogo aí É uma ótima escolha Já que é um negócio nacional Eu acho que a jaca é brasileira E também por ser muito usado no Brasil Esses Esses garfanhotos aqui Como dizem Dá para ver ali que o braço Lá na ponta não tinha física Passou na árvore e não deu colisão Ela só tinha colisão Aqui está a sede do mapa Eu dei uma editadinha Eu ainda tenho que apresentar esse mapa para vocês Acho que vai ser um vídeo de quarta-feira Só não vou gravar em seguida desse aqui Eu tenho que mandar os salvos de segunda E desse vídeo Para quem compartilhou no Facebook Para quem não sabe tem que compartilhar no Facebook Talvez estou falando um pouco rápido Mas é isso Vamos terminar aqui de pulverizar Acho que vou até pulverizar do campo Para deixar pulverizado Para quando plantar Já está pronto Vamos aí Beleza Dá um X Ele não desligou Tem que desligar manualmente Tá agora nós vamos nesse daqui Nesse daqui Eu acho que Tem que fazer manobra Aqui assim mais ou menos Ali tem um negocinho para silagem desse mapa Ali uns ventos É legal O mapa é bem pequeno Um mapa focado em ser sítio Mais ou menos assim Digamos Vamos começar para cá É Está pulverizando certinho Só pulverizar esse terreno aqui E finalizar o vídeo É mesmo só para demonstrar que o mod funciona Por dentro Fica meio difícil usar esse mod Mas Quem der conta De ficar nesse balanço todo aí Ó E tipo a câmera Para trás Bem que agora Está mais Certinho Porque não está aí tão rápido Mas mesmo assim Está meio bugado dentro ainda Está preciso ver que tem as luzes Ah vamos testar as luzes Como é que está As luzes não acendem Então Está certeza que está em uma beta Esse aqui é o som da Yamaha Que louco Achava que só fazia teclados e moto Achava É Se tem instrumento musical vai ter som também né Ei burra Minha fala Mas é isso Então esse foi o vídeo galera Quem quiser o download desse mod Está na descrição Agora Para lembrar Vai ter vídeos todos os dias aqui no canal De segunda a sexta Sábado e domingo não vai ter Vai ser os dias que eu vou gravar No caso agora Nessa semana não Mas nos outros Semanas sim Então segunda a sexta Tem vídeos todos os dias Então é isso galera Esse foi o vídeo E Fui